E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeozinho rápido aqui pra vocês demonstrando um pouco da sinoridade do Meteoro Nitro 100G É uma coisa que eu percebi nesse amplificador que mudou bastante é que de um tempo pra cá ele tá vindo com um som bem melhor porque antes, quando se utilizava pedais de distorção com ele o som ficava bem rasgado, bem abelhudo, né? Como a gente chama e, por exemplo, nesse aqui o som tá bem encorpado, bem pancado mesmo eu vou demonstrar um produto pra vocês vou utilizar aqui o pedal Fire Little Boy de assinatura do Junior Fran Vamos lá É isso aí, até o próximo vídeo